e eu errei muito a saída de bola porque eu tava conduzindo e aí quando eu voltei a xingava xingava cada palavrão mexendo aí o racaço cria e cara ele falava assim ó aquele atacante mas ele é bom para caramba vai encher a bola dos caras para botar medo de nós para a gente ele falava que os caras é bom esse centroavante aí bom para caramba na Turquia fez um monte de gol se vocês não prestar atenção eles vão tomar gol dos caras e aí o rock e o e o lucy ficava assim lá vamos lá né vamos lá mas os caras tudo não é tudo experiente já de europa pegando os caras já sabia da dificuldade mas quando esse gol aí cara então né nesse lance aí do gol eu saí eu recebi uma bola do Gilberto e sair tabelando que eu no primeiro jogo tava conduzindo e perdendo muita saída de bola aí você já viu um montão aí eu vi um montão e quando eu pegar eu vou trabalhar direitinho aí fui tabelando abrir para o júnior a bola acabou dando uma levantada né ele cruzou a bola bateu no cara levantou um pouco já tinha passado da bola eu girei aí eu lembrei lá quando eu pulava a cerca lá em Itacoatinga para roubar manga roubar goiaba soltar pipa coisa lúdica cara que eu acho que que qualquer um alemão holandês esse cara não ia fazer um gesto empírico de sair sei lá eu que empírico lúdico aquela criatividade pura só brasileira consegue fazer aquilo lá bicho um zagueiro e meio que não é pensada na hora né na hora não na hora e ainda você depois bota o vídeo lá no meio do caminho o cara que me atrapalhar fazer uma destrução a bola ainda resvalou levantou e foi aonde eu girei o corpo é o meu medo era chutar a cabeça do cara mas peguei na veia né mas medo tem que ter de se machucar a cabeça acontece a gente falou que é que gol de mim os copos Olha a pose dele mano você é louco esse gol aqui tentei já fazer isso aí não consigo cara não vai não vai uma vez ainda bem que foi na copa do mundo que você imagina você ganha até um quadro né ganhei um quadro do menino lá de de matão mas eu eu sempre digo assim é Deus ele escolhe algumas algumas fases da vida para dar um presente isso aí foi um presente de Deus que eu não consigo eu não consigo assim explicar em palavras sensação de ter feito esse gol mas na hora é um raciocínio seja se na hora que você bateu você falou assim puto é gol você só fez é uma reação né cara uma reação inconsciente vamos dizer por isso que eu falo muitas vezes uma criança ela ela hoje ela ela tem feito muito quase nada de brincadeiras que que dê repertórios para ela poder fazer daqui 10 anos exemplo você pode tirar uma onda né quem fez os gols da copa ao ronaldo fez bastante gol rival fez aí o Edmilson é e tem esse gol aqui se não conseguiu é tirar uma onda foi considerado o quinto de de todas as copas eu queria saber eu os caro queria saber qual jogo não não do grupo assim mas que você sofreu mais você manda caralho eu não aguento mais esses cara que me dando canseira foi inglaterra foi o jogo da Bélgica Bélgica que a Inglaterra o caso é Ronaldinho é o Ronaldinho foi expulso a gente jogou 40 minutos segundo tempo com uma bola menos mas foi suave foi pessoal pessoal foi da Bélgica Bélgica foi oitavas finais cara começaram muito melhor que a gente tinha um time muito bom da Bélgica a gente demorou para fazer o primeiro gol e segundo mas sou o jogo mais difícil para mim na minha maneira de ver o jogo que que a gente teve mais problema não sei se o Marcão falou isso sobre isso também foi aonde ele eu acho que foi um dos melhores jogos do Marco esse jogo aí também o Marcos defendeu muito mas foi para mim foi o jogo da Bélgica oitavas e finais eu pensando assim assistindo a reprise depois que o jogo da contra a Inglaterra também foi muito complicado né então cara foi complicado mas tipo assim mesmo a gente jogando com a menos a gente sempre foi superior eles nunca demonstraram risco para a gente a Bélgica desde o primeiro minuto de jogo os jogaram cara em cima arriscando a gente fez um a zero eles em cima da gente respeitou demais eu acho que eles pipocaram né é que a pipocou na na saída do gol lá ele perde a bola na lateral pô quando o Ronaldinho da arrancada e engraçado né o Rivaldo arruma todo o corpo a chutar de esquerda no gol de empate contra a Inglaterra ele vai virar e eu lembro rapaz que um um dia antes de um treino de finalização o Filipão rolava a bola para eles e o Rivaldo fazer o mesmo gesto em vez de chutar de direita arrumava o corpo assim para a esquerda e chapava né aí chegou no jogo o cara chapou lá onde ninguém pegava mas 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 tipo assim no jogo de Copa você falou que eles eles como que é essa palavra pipocou isso entre vocês jogadores vocês que vocês sabem criar essa situação para o time adversário vocês fazerem eles pipocar a postura postura determinação fala grita vamos que estamos dentro do jogo vamos para cima dos caras cara entende irmão quando você tá aí você vai no jogo lá demonstra frouxe está frouxo o cara vai para cima de cima então chegou deu uma ou quem tá mandando aqui no setor sou eu bicho bora para o outro lado lá